Eu tava aqui pensando se esse negócio de cachorro tem gosto de menta, olha Será que tem? O de gosto ruim, cara O que eu faço da minha vida, cara? Olha que idiota, tem que ver com o que eu tenho com o negócio de cachorro na boca Eu sou muito da mental, velho Vou espirrar pra eu ficar com o cheirinho no meu quarto Oi, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Wendy E sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que vai queimar um pouco o meu filme, né? Mas tudo bem Eu vou gravar fotos minhas antigas Quer dizer, eu vou mostrar pra vocês fotos minhas antigas Vamos ver no que é isso daqui, né? Na verdade eu vou reagir Então, bora lá e vamos pro vídeo Gente, então A primeira foto, como que eu vou explicar pra vocês? Nesse tempo aqui, acho que eu tinha uns 9 anos, 10 Não sei, mas eu vou estar colocando aqui do lado a foto pra vocês, tá? E eu vou mostrar aqui também Cara Pelo amor de Deus, olha isso aqui Velho Eu era muito piazinha, sabe? Eu usava muita calça de pia, vou usar de pia Eu usava batom preto Gente, no meu colégio não tinha um medo de mim de tão horrorosa que eu era Tipo, se vocês olharem essa foto, cara Tipo, nunca que você vai dizer que é eu Tipo, não que eu mudei muito, né? Mas, pelo amor de Deus, cara Olha isso, olha Vamos imitar Cara, que coisa Meu Deus do céu Ainda bem que o tempo passa, né? Pelo amor de Deus Porque eu sendo desse jeito até hoje, cara Misericórdia Vamos pra próxima foto A próxima foto É essa aqui Colocando aqui do lado pra vocês verem Gente, eu lembro que quando eu postei essa foto Eu tinha colocado a legenda Um beijo pra quem não gosta de mim E dois pra quem não gosta Tipo, cara Toda a cena que tá arrasando, né? Tipo Olha a cara que eu fazia, gente Eu fazia bem assim, ó Bem plana, né? Essa aqui tava um horror Pelo amor de Deus Cara Olha, pelo amor de Deus essas fotos, cara E eu não Olha isso aqui E ainda eu tava atrás dos alfaces Do telealfaces Que eu tava fazendo a minha vida, né? Mas tudo bem Olha os barros Meu Deus do céu Ótimo olhar pra tirar foto Recomendo pra vocês Eu vou pra próxima foto Gente A terceira foto Pelo amor de Deus Que tem de bonita Aqui é só a camisa, né? Porque misericórdia É essa foto aqui Gente, o meu dedo Como que eu fiz isso com o meu dedo? Tudo bem que minha mão é meio deformada, né? Mas Como que eu fiz isso com o meu dedo? Ele tá todo torto Tá tipo Caraca Olha o meu cabelo, cara Nossa Meu cabelo era maravilhoso, hein? Misericórdia Cara, o pior é que tipo assim Eu era tão feia, cara Ninguém gostava de mim De todo molequinho que eu gostava Ninguém gostava de mim, sabe? Ai que tristeza da minha vida, cara Mas quase, né? Nossa, cara Pelo amor de Deus Vamos pra próxima foto Nossa E olha aquelas pulseiras ainda do Do Bob Marley ainda Misericórdia, gente Vamos pra próxima foto Porque eu não tô aguentando mais isso aqui não Porque é muita baixaria Pra uma pessoa só Ai Vamos pra próxima foto Gente Eu tenho muito a declarar Sério Olha as minhas perninhas de frango, cara Sério, gente Como que eu não percebi que eu era assim, velho? O que custava ser O que custava ser... Que redução, cara Porque isso é minha vida Ainda bem que eu mudei, cara Ai, gente Se vocês forem, tipo Tiverem mudado tanto Comentem aqui nos comentários e tal E fala se vocês mudaram bastante Porque, cara Eu sofria muito Eu tenho intestão E eu sofria tanto quando era criança Porque, tipo Todos os molequinhos que eu gostava Ninguém gostava de mim Quem gostava de mim era só, sabe? Uns que eu não gostava Porque, cara Eu era pump Ai, tipo Mano Isso aqui Sério Não tá dando certo Vamos pra próxima Última foto agora, né? Porque Eu tô cansada de assustar vocês Essa última foto Pelo amor de Deus Parece que eu fui queimada Parece que eu, tipo assim Eu coloquei minha cara no asfalto E fiz assim, ó Fiquei muito negra, cara Olha, tipo Eu fico branca, assim Por causa da câmera, né? Mas eu, cara Eu sou bem moreninha mesmo Mas, ó Olha a diferença do meu rosto Pro meu braço, tipo Ou é a base também, né? Maquiagem é tudo nessa vida, né? Quer dizer, maquiagem, cara Não sou eu Mas, gente, olha Muito igual, né? Misericórdia, gente Misericórdia Como, nossa Sim, no tempo Eu lembro que eu andava de skate, cara Tipo assim Eu literalmente era um piá Mas, tipo assim Não era, entendeu? Porque eu gostava de moleque Mas, tipo, cara Olha De moleque, literalmente Mas, cara Misericórdia essas fotos Então, gente Esse foi o vídeo Eu não tenho muita foto Pra postar aqui Porque essas fotos São meios antigas E eu não tenho muita, não Então Se vocês gostaram Isso Barulho de moto Minha hora que eu tô gravando um vídeo É tudo pra cooperar, né, cara? É que eu não acabo o vídeo, não Eu achei umas fotos minhas Cara Misericórdia Olha essa foto aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Na edição Cara Desde criança eu era gorda Pelo amor de Deus Olha isso aqui Eu tava assim, ó Quer ver? Acho que eu posso pegar aqui Vou pegar esse pente Tava, cara Ui, eu coloquei Eu tava Cara, eu tava Saboreando tanto Esse espetinho, velho Nossa, me deu fome agora, cara Nossa, mas olha essa sombra azul Olha esses detalhes Nesses cabelos Cara, eu era tão linda Tão, nossa Cara O incrível que era Eu, tipo assim, ó Era tudo minhas amigas Ela era mais feia Mas Acontece, né? Sempre tem uma mais feinha No trilho de amores Não é, mas acontece Hoje eu sou a mais linda, tá? Mentira Eu continuo do mesmo Mesma coisa, né? Mas Beleza Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deem like Se inscrevam no canal pra ajudar Compartilhem pra ajudar E é nóis Muito obrigada por assistirem E até o próximo vídeo, tá? Beijo e Falou